Bia vai com Naná para a casa de Otávio e ele fica sabendo que ela é sobrinha de Diná Estela e Alberto almoçam juntos Théo diz a Diná que não desistiu da separação Otávio revela a Alberto que esteve no hospital e conversou com outro médico Alberto diz a Otávio que ele não devia ter ido ao hospital e garante que ele não precisa se desesperar porque sua doença tem cura Estela vê Bia conversando com o mascarado, arrasta a filha para casa e exige que ela fique afastada dele depois ela confidencia a Tibério que o mascarado pode ser Ismael